Salve, rapaziada! Eu já vou pedir desculpa pelo clickbait, tá? Mas era pra mais gente chegar, mais gente trocar ideia, porque eu acho que a gente tá no mesmo patamar de conversa quando se entende que o Atlético precisa mudar alguma coisa. E eu acho que os últimos resultados mostram que o Atlético precisa mudar alguma coisa. Não necessariamente os últimos desempenhos, óbvio. Momentos pontuais ali da partida que o Atlético vai mal, mas eu, Thiago, eu me incomodo muito mais pelos resultados do que pelos desempenhos. E essa tentativa de mudar algo, eu acho que é o que gera uma pressão muito grande em cima do Wesley Carvalho. É o que gera uma pressão muito intensa sobre o Wesley de ponto de falar Puta, velho, esse cara, ele precisa sair de qualquer jeito. Algumas frases bem fortes eu ouvi nos últimos tempos de É o pior treinador que eu já vi com a camisa do Atlético. Não é, velho. Não é. Mas talvez não seja bom o suficiente pro que a gente precisa. Talvez as melhores técnicas, táticas, a mudança de estilo de jogo não seja o suficiente pro que a gente precisa nesse momento. Só que existe uma questão. Não existe nenhuma movimentação da diretoria pra que a mudança que o Atlético precisa, e hoje o Atlético, repito, precisa de mudanças, seja o que a maioria pede. Porque o que a maioria pede fora o Wesley? O que a diretoria não se movimenta? A saída do Wesley. Então o que sobra? Que a mudança, ela parta de outro lugar. E é isso que eu venho conversar com vocês. Da onde a gente pode sentir que essa mudança, ela pode partir? Da onde a gente pode entender que essa mudança, ela pode partir? Se não for do comando técnico. E o segundo tempo contra o Galo, eu acho que pode ser uma boa resposta. Vou lembrar vocês de deixar o like, se inscrever no canal, ajudar a gente aqui no canal, deixando, enfim, qualquer tipo de engajamento, like, comentário, se inscrevendo. Tem o Valeu aqui, que é uma contribuição financeira que você pode fazer, caso você goste do conteúdo. E, óbvio, pedir pra você se inscrever na KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Patrocinadora e parceira do canal Três Pontos. Agradecer mais um mês vocês pela parceria que disponibilizaram com a gente, KTO. E vamos juntos por muito mais. Porque o momento do Atlético pode não ser tão legal, mas é legal ver um jogo do Manchester City apostando um negocinho. Quem não apostou em gol do Haaland nesse ano, a semana tá ficando louco. É renda fixa, né? Então, vai ter Champions League, vai ter Mundial de Basquete, que é muito maneiro. Daqui a pouco o NBA, de alguma maneira, tá voltando. Então, todos os mercados possíveis na KTO. E o que eu vi no segundo tempo contra o Galo que eu gostei? Primeiro, uma mudança de peças. Uma mudança trazendo um pouquinho mais de frescor, juventude. Capacidade de atacar sempre com muita verticalidade. E eu não sei se o Atlético do Wesley Carvalho, ele é um time que prega por essas características. Porque se tu para pra pensar, no primeiro tempo contra o Galo, não foi um Atlético com 0% de posse de bola. Mas era um Atlético que rodava a bola pra um lado, rodava a bola pro outro, rodava a bola pra um lado, rodava a bola pro outro. Vou até ajeitar a cama que tá aparecendo aqui. Mas assim, é um cenário que eu acho que em muitos momentos, nessa tentativa de ficar com a bola, o Atlético vem se enrolando um pouquinho. E quando o Atlético costuma acelerar o jogo, o Atlético tem uma boa porcentagem de sucesso. Vamos pensar nos últimos gols do Atlético? Contra o Galo, passe vertical dos Apelli, acelerando o jogo. Antes do jogo contra o Galo, foi contra o Fluminense. Coedio, cruzamento, querendo ou não, é uma acelerada. O primeiro gol contra o Fluminense foi uma bola parada. Contra o Goiás, uma esticada do Canobio pro Roque correr e atacar espaço. Vamos mais, tem mais. Contra o próprio Bolívar, o jogo da eliminação na Libertadores. O primeiro gol sai de uma esticada pro Canobio correr. Então, eu acho que de alguma maneira, ter esse jogo mais vertical, não necessariamente com alto índice de posse de bola, mas com um pouquinho mais de pressão, atraindo um pouquinho mais o adversário pra atacar espaço, pode ser interessante. Ah, Thiago, mas será que faz sentido atrair o adversário? Depende em que altura você consegue manter esse adversário. Existe o bloco alto, que é aquela pressão lá em cima. Existe o bloco médio e existe o bloco baixo. E se você tem esse time que eu tô falando um pouco mais vertical, você pode ter pressão, mas se você consegue marcar um bloco baixo pra roubar, acelerar e principalmente saber o que fazer com a bola nesse tempo, eu acho muito interessante. Então, falando de jogadores, como a gente iniciou, jogadores que eu acho que podem entrar e colaborar, imagina um time do meio pra frente. Um primeiro volante, e o Eric tá mal nesse sentido, então, assim, talvez se tiver uma mudança nessa peça da primeira volância possa ser interessante. Fernandinho e Izapelli, dois caras com muita capacidade de esticada, de ataque à profundidade. E você teria Canob e Coelho pelos lados, e você teria o Vitor Roque na frente. Então você teria três jogadores de ataque à profundidade o tempo inteiro, dois bons lançadores. Então você teria o arco, Fernandinho e Izapelli, e você teria a flecha. Ah, mas Thiago jogando pelo lado do Canob e Coelho, será que rendem? Eu não sei, mas eles podem esticar o campo, usar profundidade, usar um contra um. Ah, em algum momento, se o Canob não se adaptar, traz o Canob pra dentro, bota o Madson por ali. Mas não bota o Canob como meio, bota o Canob pra atacar profundidade, como, por exemplo, foi o gol que ele fez contra o Flamengo no Maracanã, que é um gol do Canob pressionando, atacando profundidade. Então, assim, é um sentimento que, se a mudança não vem de fora, ela tem que vir de dentro. Aí você vai ter o retorno do Christian, que também é uma peça que eu acho que pode auxiliar muito. Me lembra dois gols, né? A presença do Christian saindo de pressão e acelerando o jogo. Contra o Allianz, onde ele faz uma jogadaça e bota pro Vitor Roque correr. E contra o Bahia, que ele também sai de pressão, estica lá do outro lado, acaba gerando cruzamento pro gol do Eric. Então, assim, o Atlético, ele tem um elenco que muita gente acha insuficiente, mas as principais peças do elenco, elas são versáteis o suficiente pra ir pra outros caminhos. E o Atlético, querendo ou não, ele já tá indo pra outro caminho. Mas se essa estratégia não tá dando certo, por que não buscar alternativas em alguns momentos pra que essas alternativas, elas sejam mais longas durante o jogo? Porque tudo que eu tô falando, o Atlético faz. Mas a minha sugestão é que o Atlético, ele faça mais. Vocês entenderam? Então, assim, a maneira que o Coelho entrou no jogo, a interação com o Esquivel no segundo tempo contra o Galo, gostei muito, cara. O Esquivel todo tempo subindo. Ah, mas você perde um jogador na construção? Mas você tem um cara mais ali na frente, sabe? Você já tem boas peças construindo. Você talvez possa baixar um pouco mais o Fernandinho, baixar talvez um Eric, um Gumoura pra ajudar, mas dá mais liberdade pro Esquivel. Apesar de ser um grande defensor, mas eu gostei muito das interações de Esquivel e de Coelho. O próprio Coelho, corajoso, indo pra cima, um contra um, criando oportunidades de gol. Como eu falei, o Zapele sendo um doutrinador ali no meio-campo, podemos dizer assim. Então, as peças, elas estão ali, sabe? As peças, elas estão ali. Eu gostaria de ver, talvez, essa mudança. Ah, mas vai pra três, cara, qualquer mudança. Porque se a gente continuar nessa pegada de empate, 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 não sei por onde a gente vai. O Atlético, ele tá aceitando o que o campeonato oferece pra ele. O que que o campeonato oferece pro Atlético? Equilibre. Todos os jogos, eles são muito equilibrados. Mas o Atlético, ele tá aceitando de maneira um pouco fácil isso. Ah, os jogos são equilibrados. Beleza, eu vou empatar. E não é isso. O Atlético precisa começar a ganhar jogos equilibrados. Botafogo e Flamengo foram equilibrados. Mas o Flamengo foi lá, buscou a vitória. Se a gente pegar outros, vários casos, a gente vai ver de clubes que conseguiram ali se impor. O próprio Botafogo, ele não é líder à toa. Então, assim, não pode ser uma amuleta, porque você vai ter sempre desculpa pra falar porque o seu time não ganhou, sabe? Então, assim, o incômodo, eu gostaria de ver. E, por exemplo, muita gente deu porrada na questão do Romulo. Eu gosto. Eu gosto. É tentando algo diferente. Pode não ter dado certo. Mas é tentando algo diferente. E saber que, internamente, existem pessoas pensando em algo diferente, eu... Me agrada. Me agrada. O diferente, ele tem um limite, né? O diferente, ele tem um limite. Pra muitos, o Thiago Andrade, na altitude, é o diferente. Eu acho que se ele vem com o Thiago Andrade contra o Flamengo, talvez seja o excesso do diferente. Mas, pensar em estratégias novas é sempre legal. Fazia sentido a estratégia do Romulo. Sei que eu vou tomar muita porrada falando isso, mas botar um atacante de 1,93 pra atacar as costas de um lateral de 1,70 e pouco, faz sentido. Por que ninguém me falou que não fazia sentido quando, por exemplo, o Romulo deu assistência pro gol do Vitor Roque contra o Palmeiras em 2022 no Allianz Parque? Pois é. Então, assim, fazia sentido. Não deu certo. Agora é continuar tentando maneiros. Repito. Segundo tempo contra o Galo, me empolgou. A gente criou pra fazer 1, 2, 3, 4, 5. Não fizemos. Relato. Que a gente já fez aqui no canal. É um atlete que finaliza muito, um atlete que finaliza mal. Inclusive com seu principal finalizador, que é o Vitor Roque. Mas essa maré tem que virar em algum momento, bicho. Essa maré tem que virar em algum momento. Espero que não seja tarde demais. Mas eu tentaria mudar. O Atlético precisa de novidades. E as novidades podem estar dentro do clube. É importante dizer isso.